0690 Vai acontecer que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar E dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve Vai acontecer que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais teu pai falou, she's living home E meteu o pé na estrada, like a road in school Nunca mais você encontrou sua menina Para correr no seu carro, loucura, she's mad at all Nunca mais você saiu a ruim grupo, reunido O dedo em pé, cabelo no vento, amor em flor que é de cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é diferente E o passado é uma roupa que não serve mais Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar E dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve Vai acontecer que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como um povo, coeta louco, americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, o que se faz? Redbird, 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 redbird Blackbird, me responde Tudo já ficou pra trás Redbird, 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 redbird A som preto me responde O passado não faz Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve Vai acontecer que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar De dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve Vai acontecer que alguma mudança em breve Para novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer De dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve Vai acontecer que alguma 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 mudança em breve Obrigado.